Chegou o McCrispy Chicken Elite com o molho Honey Fire. Pensa num sabor que desafia a lógica. Picante ou doce? Eis a questão. Picante e doce? Não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Só sei que é uma delícia. Isso aqui tá elite, hein? Chegou o McCrispy Chicken Elite. Suavemente picante ou será adocicado? Descubra. McCrispy Chicken Elite. Sabor que desafia a lógica. Tchau.